Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e no vídeo de hoje vou trazer mais uma novidade aí da última atualização do Adobe Photoshop 2024. A última atualização, para quem não sabe, é essa aqui, é só você entrar em Photoshop, sobre o Photoshop e olhar a versão aqui do seu Photoshop, a última versão é essa 25.5.1. Se o seu Photoshop não estiver atualizado, é só você entrar na Creative Cloud e atualizar por lá. E aí qual é a novidade dessa vez? Quando a gente trabalha com textos no Photoshop, vocês sabem muito bem que a gente conta ali com a barra de opções, eu vou selecionar aqui a ferramenta de texto horizontal, vou delimitar aqui uma área, o Photoshop já inseriu aqui para mim um texto, um lot em Y, e aí vocês sabem que aqui em cima a gente já tem a barra de opções que oferece uma série de opções aí que a gente pode utilizar para trabalhar esse texto. Mas a novidade agora é que a nossa barra contextual aqui, ela também se modifica e apresenta para a gente aí algumas opções que a gente já encontra na barra de opções, como por exemplo, fonte. Então, meu texto aqui está usando a Miridia Pro, eu posso selecionar aqui e trocar aqui, vou trocar para o Marial, por exemplo. Como vocês viram, funciona da mesma maneira, eu posso selecionar aqui outras fontes que eu queira, então funciona de uma maneira bem similar, mas como vocês podem ver, a barra de opções oferece muito mais opções aqui do que aqui. Aqui o que a gente pode fazer? A gente pode selecionar fontes, como eu mostrei já para vocês, então a gente pode alternar aqui e ver o que a gente quer utilizar, vou deixar essa aqui. A gente pode alterar o tamanho da nossa fonte, então você pode digitar aqui do lado o tamanho que você queira, você pode ir nesse menu drop-down que já tem alguns tamanhos pré-definidos, ou a gente pode clicar aqui em cima e arrastar para ir definindo o tamanho que a gente quer. Aqui do lado também a gente pode escolher a cor, então vou querer aqui, vou deixar em branco, clicar em ok. Aqui a gente tem um alinhamento, a gente pode deixar centralizado, a esquerda ou a direita também, então aqui é bem simples, funciona da mesma maneira. Aqui a gente tem um menu que resume algumas coisas, então a gente tem mais opções aqui, como por exemplo, essa opção aqui de entrelinhas, então se você quiser, aqui ele está no automático, a gente tem um menu aqui do lado, se você quiser aumentar ou diminuir ou entrelinhas, é só você utilizar por aqui. Também funciona essa dica aqui de você clicar e arrastar aqui do lado, e aí você define o tamanho aí entre as linhas do seu texto. Aqui também a mesma coisa, só que aqui agora a gente vai definir o espaço entre as letras, então se você quiser aumentar ou diminuir o espaçamento entre as letras, tem a opção aqui. aqui a gente tem a opção de um negrito aí, de um bold falso, então a gente adiciona aí um bold aí nas letras, a gente também tem a opção de itálico e a gente tem a opção também de adicionar ou sublinhado nas palavras. Então se você quiser, você tem tudo isso aqui resumido. Aqui do lado a gente tem as opções que são aqui da nossa barra aqui contextual, então a gente pode ocultar, redefinir a posição da barra, fixar ela em algum lugar. Eu sempre deixo essa opção marcada aqui, pois a gente pode definir que ela fique em um determinado lugar e ela fica ali, independente do que eu esteja trabalhando aqui no Photoshop. Então, como vocês viram, essas são as novidades aí, pelo menos ligadas aí a texto. Eu já fiz outros dois vídeos mostrando algumas outras novidades aí bem interessantes dessa última atualização. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha para ajudar o canal. E se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. A gente tem mais de 2 mil vídeos aqui sobre Photoshop. No momento que eu estou colocando esse vídeo, a gente já chega na marca de 2.400 vídeos. Então é bastante coisa para vocês explorarem aqui dentro do canal. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.